Então pessoal, esse vídeo aqui é para mostrar como ligar o EverDrive ao computador para quem mexe com programação. Primeiro de tudo você precisa ter um cabo de boa qualidade, certo? Com o videogame desligado, ligue no EverDrive original, não ligue no pirata, você pode estragar seu EverDrive pirata. E após isso, ligue no computador também e ligue o videogame. Deve tentar reconhecer, deu o erro que não reconheceu. Talvez no seu caso ele reconheça de primeira, mas no meu aqui, já apareceu aqui, porta USB não reconhecida ali, uma exclamação amarela. Bom, agora você vem aqui, painel de controle, sistema. Gerenciador de dispositivos. Vai estar aqui USB, serial port. Em alguns casos aparece FTDI 245, tá? No meu caso aparece assim como eu mostrei. Aí você vai no site aqui do FTDI, vai no site oficial para não correr risco de pegar vírus, né? Procura o seu drive aqui. Eu pesquisei o meu aqui para o Windows 64, certo? Clica aqui para baixar. Já baixei aqui numa pasta, já descompactei, tá? Agora no gerenciador de dispositivos. Você vem aqui em cima do ícone. Atualizar driver. Procurar o driver nesse computador. E agora daí é só localizar a pasta onde você salvou e descompactou. Aqui já está a pasta que eu escolhi, né? Avançar. Ele instalou perfeitamente. Fechar. Em alguns casos você precisa fazer esse processo duas vezes, tá? Aqui foi necessário só uma vez. Em alguns casos também, ele pode já entrar e já registrar de primeira. Porque às vezes você já usou outro produto que usa o mesmo driver e já tem instalado no seu computador. Tá? Ou o seu Windows talvez seja mais novo. A partir de agora, é só você baixar esse arquivo que eu vou mostrar. Aqui no site do EverDriver. Aqui Mega EverDrive X7. Vai lá embaixo, nos downloads. Tá? DevTools, samples. Agora USB2. Versão 2.0. E baixa esse executável aqui. Tá? Salva ele numa pasta no C2 pontos, lá pra ficar mais fácil. Tá? Porque é um aplicativo... É um executável de linha de comando, né? Então pra dar menos erro, coloca ele já na... Numa pasta já no diretório C. Tá. Aí já coloquei aqui na pasta C, uma pasta com o aplicativo, né? Com o executável. Coloquei uma run aqui também pra nós fazermos teste. Com o videogame ligado tudo da forma que eu expliquei, você só precisa puxar pra cima do aplicativo. Tá? Ele vai dar essa mensagem, tá? Pra que ela não aconteça mais. Tá? Vamos vir aqui. Fechei ali, tá? Vim aqui em cima do aplicativo do Crix. Propriedades. Tá? Esse arquivo veio de outro computador e pode ser bloqueado para ajudar a proteger esse computador. Tá? Então vamos desbloquear, tá? Aplicar. Ok. Agora quando a gente puxar pra cima, ele já vai funcionar. Se ele não funcionar de primeira, você reinicia o videogame e ele deve reconhecer. Então vamos arrastar pra cima aqui. Reconheceu, tá? Tá enviando a run. Já tá carregando. Vamos desligar aqui. Então basicamente é isso.